Clash of Clans dicas, visite agora! Saiba se eu me dei bem Ou se foi horrível Esse baú gigante, cara Eu quero que vocês vejam, então já clica aqui Se você tiver no computador, deixa numa outra aba Acabando esse vídeo, você já corre pra lá Se eu tiver no celular, vai tá aqui na descrição Também o link e nos cards, beleza? Então isso daí, corre lá na sequência, moleques E hoje, o vídeo É sobre o deck do Jason Mas que Jason? Mano, se você não conhece o Jason Você tá por fora do Clash Royale atualmente Cara, é o seguinte Eu entrevistei o Jason O Jason foi o primeiro campeão de torneio De Clash Royale no mundo Oficial pela Supercell, moleques Então você tá ligado que o moleque manja Só um pouquinho, né mano? Você viu ali, eu entrevistei ele Se você não viu esse vídeo ainda, tá perdendo Moleque, eu perguntei muitas coisas bacanas Pra ele e você vai ver aqui Na descrição, no link ou nos cards Eu vou deixar pra vocês darem uma olhada também Então, eu tô testando aqui O link Olha o noob aí Eu tô testando aqui o deck do Jason Pra ver como eu me saio com ele O deck dele é muito bacana Consiste em Eu vou deixar aqui também o print do deck dele Consiste em Gigantes, Corredores, Elixir E aí tem Bárbaros, Servos, Arqueiras Tem também os Goblins E os Bárbaros, é isso? Já falei? Não sei Mas eu tô deixando aqui No vídeo aqui, ó O print do deck dele, mano Cê é louco Já até me confundi tudo aqui, mano Cê é louco, rapaziada E aí eu tô testando aqui Testei ele algumas vezes Me dei bem E eu tô colocando pra vocês aqui Dois Dois Duas batalhas que eu fiz com esse deck E cara, realmente funciona Se você pegar a manha dele Você consegue se defender Jogando com caras mais fortes Jogando com caras mais fracos Destruindo vilas quando o cara vacilar Tem todo um trato aí Pra vocês poderem se adaptar Então a ideia É o que ele me falou, cara Cê tem que jogar por um tempo com o deck Pra você pegar a manha dele Cê não vai pegar o deck agora Jogou duas vezes e falou Puta, tô chefão Tô da hora Tô bonitão no bagulho Tô avontes Não vai rolar, cara Cê tem que treinar Tem que testar Tem que apanhar Tem que ganhar Pra você pegar a rodagem com esse deck E na hora que precisar Você sabe se lidar com qualquer Situação que venha a ter Na batalha Então você tá vendo ali, ó Eu tô conseguindo me defender Sofro um pouquinho as vezes Dá uma sofrida básica Porém na hora que o negócio encaixa, rapaziada Vai que vai Ó lá Eu consegui ali, ó Destruir quase a torre do cara Faltou muito pouco Essa é aquela hora que você chora de medo, né mano Mas aí eu coloquei umas arqueiras lá Pra resolver o problema Consegui Me defender E o cara não vai conseguir levar essa vitória Vocês viram aí que funcionou Uma boa estratégia Acaba fazendo Com que você ganhe, rapaziada Então Tem que ficar ligeiro Tem que saber As possibilidades do seu deck Saber as cartas que você tem As que vão vir E trabalhar de uma forma Inteligente, rapaziada Inteligente É o que ele fez Ganhou de caras com decks de morteiro Aquele deck chato Pra cacete Não me venham com papagaiadas Falar que deck com morteiro É da hora Olha esse deck que eu peguei Morteiro chatão E mais O esqueleto gigante Que é do inferno, moleque O deck do inferno, mano O deck do inferno Sai louco, rapaziada E aí ele vem com servos Pra piorar tudo também Então É sofrível, moleque Então Essa aqui É a outra batalha Vamos ver como eu saio Essa daqui também O corredor Que o cara coloca E eu já meto Os meus bárbaros Pra me defender Ele dá uma travada Ali nos meus bárbaros Mas eu consigo me defender Até que de uma forma Que eu não sofri tanto Tomei um dano sim Mas É aceitável Esse dano que eu tomei Coloquei o gigante Ali no meio dos bárbaros Os bárbaros vão chegar ali Não conseguiram dar muito dano Mas o gigante Chegou praticamente cheio E aí de estratégia É o que? Coloquei por tais Os goblins E as arqueiras Por que? O gigante vai bater muito E os goblins e arqueiras Vão conseguir dar dano E destruir Já levei uma Olha que top O moleque já tá chorando Lá de medo E aí eu meto um corredor Pra dar um acelero E agora é a hora De ir com tudo Tentar pegar a hora certa E arregaçar Ir com tudo Realmente Pra cima do mano E aí com certeza Ele sofre Ele chora Rapaziada Vou me defender ali O cara tá vindo com os servos Eu vou colocar a minha defesa Agora com os meus bárbaros Pra me defender Do Do corredor Olha o branco Você é louco Olha o branco E aí sofrível Eu tô quase caindo A minha torre Agora é a hora Do contra-ataque Rapaziada Vamos ver se eu consigo montar Um contra-ataque bacana Coloquei as arqueiras Coloquei servos Servos, arqueiras E bárbaros Na tela Ele colocou um esqueleto gigante Só que já tava mirado Lá na Na torre principal Do cara Então cara Aí não tem jeito Só se ele destruir Todas as minhas tropas Ele conseguiu ali Destruir Colocando Com a bomba Do esqueleto gigante Eu coloquei corredor Do outro lado Pra chamar a atenção dele Coloquei gigante Do outro lado Pra pegar o morteiro Porque o morteiro Ia quase destruir ali Meu Deus do céu Olha isso rapaziada Ele vai levar ali Minha torre Já levou Você viu Mas eu tô contra-atacando Lá em cima Com gigante E goblins Não consegui ter Muito êxito Porque ele colocou ali A cambada Dos esqueletos E eu tô pregando Esperando a hora certa Pra ir com tudo Acelerar E dar fatality No moleque Você tá vendo ali Que agora é a hora Rapaziada Servos Bárbaros Os meus servos Já eram Porém Olha os meus bárbaros Lá rapaziada Coloquei corredor E aí rapaziada É vitória moleque Vitória do Jason Deck É isso aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Se você não é inscrito ainda É nóis Fui Tchau 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 Tchau